O que era para ter passarinho? Passarinho não, era gaivota, ali estava cheio de gaivota. Poxa vida. Poxa vida. Poxa vida. Poxa vida. Não sei se deu para pegar. Ele passa tão rápido. Poxa vida. 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 E vai para a minha cidade. Poxa vida. Poxa vida. Poxa vida. Poxa vida. Poxa vida. Poxa vida.